E aí galera, beleza? Bom vídeo de hoje pessoal, é um vídeo mostrando para vocês a diferença entre o ovo marrom e o ovo branco. Muita, muita gente acha que tem uma grande diferença do gosto do ovo, dos questões nutricionais e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre isso que não é bem assim. Bom pessoal, basicamente o que muda de um ovo branco para um ovo marrom é o gene que codifica a cor de ovo para as galinhas. Aqui eu tentei fazer um degradê de cores aqui, só mostrando as cores de ovos que as minhas galinhas caipiras botam. Isso aqui é tudo galinha caipira e no vídeo não vai dar para ver muito bem, mas esses ovos aqui, eles visualmente, sem ser pela câmera, eles têm uma diferença interessante de cores, mas aqui parece que é tudo mais ou menos igual, mas não é. Enfim, o que ocorre é que no ovo marrom o gene que codifica a cor do ovo é um gene que codifica marrom e para o branco é um gene que codifica branco, o que muda é o gene. Assim como existem ovos que são azuis, esverdeados, tem uns que são o ovo marrom bem escuro, as galinhas da raça marã, elas botam um ovo de cor chocolate, é bem escuro mesmo. Muita gente acha que vai mudar, digamos, o gosto ou vai mudar as questões nutricionais. Muita gente acha que o ovo marrom, ele tem mais nutrientes, ele é mais saudável e não muda. Por exemplo, aqui são todos ovos e galinha caipira e não vai mudar a questão nutricional ou o gosto e tudo mais, é só mesmo a cor da casca. Então, ah, vou no mercado, eu vou comprar o ovo marrom porque ele é melhor. Não, não necessariamente, tá? Então, o que muda mesmo é a cor, é o gene, é uma questão genética. Assim como tem os diluidores, então esse aqui, ó, ele é um marrom puxando mais para o claro. Esse aqui, ó, também. E assim como tem o verde, tem o azul e tem o marrom mais escuro. Então, é só para tentar desmistificar um pouquinho essa questão de que o ovo marrom, ele é mais saudável ou tem um gosto diferente ou nutrientes diferentes. Não é bem assim. Vai ter um outro vídeo aí que eu vou postar também, que é um pouco falando sobre a diferença do ovo caipira para o ovo de granja. Aí sim tem algumas diferenças que eu vou abordar melhor nesse outro vídeo. Tá bom, pessoal? Então, o vídeo de hoje é esse. Rapidinho, curtinho, só para vocês entenderem um pouquinho sobre cor de casca de ovo, que é uma questão genética e não necessariamente relacionada a qualidade. Assim, tem muita gente que fala que galinha marrom bota ovo marrom e galinha branca bota ovo branco. Mas não é bem assim. Uma vez que eu tenho galinhas polonesas, por exemplo, douradas, que elas botam ovo branco. Assim como as brancas botam branco, preta bota branco. Então, não é bem por aí. Beleza? Um abraço aí, pessoal. Esse foi o vídeo. Quem gostou, deixa um like. Quem não for inscrito no canal, se inscreva. Até o próximo. Valeu!